Calça compreta, short ou baby doll A mulher está usando como isca E o homem que se arrisca Termina caindo no anzol Calça compreta, short ou baby doll A mulher está usando como isca E o homem que se arrisca Termina caindo no anzol A mulher trabalha com a cabeça Já não quer usar mais saia Short ou baby doll Não há homem que não caia Calça compreta, short ou baby doll A mulher está usando como isca E o homem que se arrisca Termina caindo no anzol Calça compreta, short ou baby doll Calça compreta, short ou baby doll A mulher está usando como isca E o homem que se arrisca Termina caindo no anzol A mulher trabalha com a cabeça Já não quer usar mais saia E o short ou baby doll Não há homem que não caia Calça compreta, short ou baby doll A mulher está usando como isca O homem que se arrisca Termina caindo no anzol O homem que se arrisca São adulto A mulher trabajada